Estamos de volta com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E você, já estava com saudades dos motores roncando forte na pista? Então anime-se, o Itaipava GT Brasil já equalizou as máquinas para o campeonato que começa semana que vem. Confira. O Itaipava GT Brasil segue evoluindo na pista e a cada ano que passa atrai mais equipes, deixando o grid mais cheio e competitivo. E a velocidade é tão grande que mal percebemos a história que se constrói da competição que abriga os carros mais exclusivos do Brasil. Desde 2010, a competição passou por mudanças que apimentaram ainda mais o clima na pista. Duas categorias correm juntas no grid. A GT BR3, que abriga marcas como Ford GT, Dodge Viper, Ferrari, Lamborghini, entre outros. E a categoria GT BR4, com modelos Ferrari Challenge, Ginetta, Mazerati Troféu, Porsche 996 e outros. Valdeno Brito e Matheus Stunff consagraram-se como a dupla campeã de 2010 pela GT BR3, pilotando o Ford GT nº 7. Walter Rossetti levou o título da categoria GT BR4 com a Ferrari Challenge nº 21, ao lado de Fábio Grego. Já Renan Guerra, este ano, representa uma das principais mudanças no campeonato, mudando de categoria e correndo ao lado de Vanuê Faria com a Lamborghini 105. E eu fiquei extremamente realizado, né? É um sonho de qualquer piloto, é um sonho de qualquer pessoa que gosta de automóvel. Então, é um carro excelente, vamos andar com a Lamborghini. É um carro que está muito acertado. Eu acho que nós temos grande chance aí de ter bons resultados durante o ano, com certeza. Outra novidade está na despedida do bom e velho Dodge Viper nº 13 de Pedro Queirolo para a chegada do Corvette Z06. Sem dúvida, um carro com bons antecedentes. Eu acho que a principal mudança foi de poder trabalhar com um carro novo e que foi campeão na Europa. Então, sempre é bom estar com o equipamento zero, né? Então, esse eu acho que é o principal. E o Corvette, apesar de ir na equalização, ele ainda está... é um carro que está sendo bem penalizado, a gente acredita que a comissão GT e a CBA vão trabalhar para que todos os carros fiquem iguais. Veterana na competição, a dupla formada por Rafael Derane e Cláudio Risse se mantém focada em busca do bicampeonato e com novidades também para esta temporada. É a nova Ferrari F458. A gente está com a Ferrari desde o início da GTT no Brasil, que iniciou em 2007. Então, é um carro que já vem, já deu um título para nós, já deu várias alegrias para nós, várias vitórias. Vitórias é o que todos buscam. E no próximo domingo, o Autódromo de Interlagos será palco desta disputa que não para de crescer. E no próximo domingo, o Autódromo de Interlagos será palco desta temporada.